É, gente, foi difícil, mas eu consegui dançar a coreografia dentro da Hilux. Complicado. Olha, é muito rápida a coreografia, gente, você tem que pensar rápido, você tem que decorar, você tem que raciocinar. E, assim, eu aprendi essa coreografia porque minha irmã já tá completando aniversário hoje, 43 anos. E ela é muito fã do Lão Pereira, gente. Ela é doida por conta do Lão Pereira. E, assim, ela gosta do MC Daniel também, que faz parte dessa música. Tem que ser Rian, não sei se é o Ryan ou o Rian, mas são três, né, participações. E é uma música que tá muito explodida, gente, muito explodida. E eu sempre quis fazer a coreografia dela também. Aproveitei a oportunidade do aniversário da minha irmã. Ela escolheu entre as dez que eu pedi pra ela. E, assim, eu vou ensinar com vocês, tá, gente, pra vocês pegarem, né, pra vocês que não sabem ainda a coreografia, a sensação do momento. Ela é mais ou menos assim, né, gente. Ele fala assim, né, no cão, não sei o que lá. Daí bate a bunda no chão, começa assim, né. Daí vem a parte, né, gente, do refrão. Que é assim, né, gente, ó. Dentro da Hilux, você tem que fazer essa onda, tá. Daí ela. Daí você joga esse braço, movimenta. Daí no biti. Né, no biti. Do tuts tuts. Ó, é bem complicado, né, gente, essa primeira parte, ó. É dentro da Hilux. Daí, ela movimenta no biti do tuts tuts. Daí, vidro embaçando e ela roçando na fivela. Então, vidro embaçando e ela roçando na fivela, né. Daí fala, né, gente, o pau torando e eu pegando ela. Daí, duas vezes. O pau torando e eu pegando ela. Então, fica assim, né, gente, ó. E dentro da Hilux, daí, ela movimenta no biti do tuts tuts. Daí, vidro embaçando e ela roçando na fivela. O pau torando e eu pegando ela. O pau torando. Né, depois você pede de novo, né, gente. É mais ou menos assim. Claro que eu não sou uma coreógrafa profissional. Vão ter vários vídeos na internet aí. No Instagram do Lampereira tem vários vídeos. Também tem, né, gente. Vídeos no YouTube pra ensinar câmera lenta e tudo mais. Pra vocês aprenderem facinho. E é isso.